O amor de Deus está gerando submissão no teu coração, talvez o momento que você esteja vivendo é um momento de desemprego, de enfermidade, mas o amor de Deus vai te sustentar, você não vai cair, você não vai parar, Jesus vai te segurar, aleluia! Esta noite Jesus está te dizendo, receba amor, a minha graça te basta para te sustentar, aleluia de pé, receba a força da parte de Deus, receba ânimo, receba alegria do céu, receba nos teus lábios um cântico novo da parte do Senhor, é a alegria de Deus, é o amor de Deus que transborda dentro da tua vida, aleluia, 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 esta noite é noite de alegria.